Eu tive vários outros treinadores e agora eu estou podendo diferenciar cada um deles. Todos têm o mesmo objetivo de treinar, mas o Sérgio é totalmente diferente. Ele é duro na hora que tem que ser e pega no pé mesmo, mas só que sempre buscando o melhor. E fora de campo, sem palavras, é um amigo. A minha primeira impressão do Sérgio antes de vir para cá era de um cara muito sério, dedicado, e um cara muito perfeccionista. Quando eu cheguei aqui eu vi que isso tudo era verdade e também para mim é um cara que me ajudou muito, me ajuda todos os dias. Na minha adaptação aqui me ajudou muito com muitas dicas, me bastou muitos vídeos e me aconselhou muito. Sabia que eu estava errando, mas estava ali sempre pegando no meu pé de um modo muito bom. Então, dentro de campo, não tenho o que falar, comparado aos meus outros treinadores, deixam todos nos chinelos. Sérgio Daniels, como treinador, é um treinador muito paciente. Tem momentos que eu faço muitos mistakes no campo, mas ele tem o paciente para me ajudar a melhorar o meu jogo e onde eu vou. E ele me ajuda a concentrar no que eu preciso fazer no futuro. E eu acabei de chegar com esses treinadores, através do seu treinador. E, como se fosse, Sergio Daniels, fora do campo, ele é um amigo bom. Ele conhece muito sobre ele, e ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado, e ele é muito engraçado. Ele mantém o atitude em torno ao campo. Isso é um honra para mim, por mim, por mim, ele tem me contado por mim. Ele tem me contado muitas coisas, ele tem me contado muitas coisas, e há muito a aprender de mim. E eu realmente aprecio ele, do fundo do meu coração, agradeço ao Senhor que ele tem me conduzindo a ele. E, comparado com outros treinadores que eu passei na Sua África, ele é um dos melhores treinadores que eu nunca vi. Bom, falar do meu treinador, é 100% de... Estou afirmando que eu nunca tive um dos treinadores melhores que eu já tive na minha vida. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao nosso chefe, Sergio Daniels, pela oportunidade que me deu, né? De poder acreditar no meu talento e permitir que eu pudesse mostrar e evoluir aqui. E ele teve um papel primordial nessa minha evolução, sempre cobrando, sempre acreditando em mim. Me fez acreditar em mim, que já estava muito desacreditado no meu potencial. Ele acreditou, fez acreditar, fez eu evoluir muito. E é um excelente treinador dentro de campo, fora de campo. É como se fosse... É que está sendo um pai pra mim aqui. Bom, aqui eu cheguei meio desacreditado e o nosso treinador, o Sergio, conseguiu me motivar mais com os treinos. Foi bem intenso. Muito bons mesmo. E eu só tenho que evoluir. Evoluir mais e mais conforme os treinos. Gostaria de falar também um pouco do nosso treinador, Sergio Daniel. Principalmente, uma ótima pessoa pra mim. Tanto fora de campo, quanto dentro de campo. Um amigo. Fora de campo me apoiando e me incentivando. Então, agradecer muito a evolução que ele veio em mim. E ter acreditado em mim desde o início. Fui um dos primeiros a chegar aqui através dele. Ele viu o meu potencial e acreditou em mim. Onde muitos já me viam desacreditado no futebol. O que é o Sérgio Daniel? Onde eu estava jogando futebol profissional em Nigeria, não até que eu me conheci, ele me apoiou para o nível que eu estou agora. Eu treino em outros treinos em Nigeria. Mas eu nunca tive o treinamento que eu estou com ele agora. Até quando eu estava em Nigeria, porque ele estava lá. Então ele treinado em Nigeria e ainda me traz aqui. Eu ainda estou treinando para adaptar o futebol para o futebol fora do futebol. Eu vejo ele como um pai. O futebol te ensinou muito bem. Meu movimento é agressivo. Muitas coisas. Eles estão fora da futebol. Eles falam para nós. Eles nos ajudam para saber o futebol. Para a futebol, o futebol é muito bom. O futebol é muito bom. O futebol é muito diferente. O futebol é muito bom. Quando você vem e trein, você vê uma grande diferença. Como eu chamo de treinamento, onde você pode competir em qualquer club que você vai para. Eu acho que você é uma boa pessoa. A какое-cima coisa. Quando você come para o jogo, não é pra ter que jogar. Quando você come para o jogo, é sério. Ele está bem bem. Ele está bem bem. Como as amigos. É diferente da minha filha. em Nigeria, todos os coaches em Nigeria, eles trabalham com eles assim. Compares a seriosas, fazer isso, no pitch, no pitch. Compares a sergio, é um jogo diferente. No pitch, quando é hora de fazer essas coisas, é só fazer isso. Mas quando é hora de jogar, é só jogar com você. Eles sempre me ajudam a trabalhar com eles. Então, eles têm sido bom para mim. Eles têm sido bom para mim. Eles têm sido bom para mim, para mim, para mim. Então, eu só quero usar essa oportunidade para dizer obrigado. Porque eu posso expressar meus sentimentos. Porque você fez um grande coisa para mim. Você transformou para mim para melhor. Quando eu vim aqui, meu futebol não estava no standard, mas você fez isso para mim. 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 Você me disse que eu não deveria ser nervoso sobre mim. Eu deveria jogar forte. Mas você me ajudou na minha vida. Então, eu não esqueço disso. Quanto ao Sérgio Daniel, nosso treinador, só lhe tenho a agradecer. Eu penso que é uma pessoa top. É um treinador top. Tanto trabalha no distrital como na primeira divisão. Não olha a nada. Faz com que as pessoas se sintam bem. Que estejam sempre a aprender. E, principalmente, acredito no nosso valor. Penso que isso é o mais importante. Então, eu vou fazer um treinador. Tchau.